Será que já vai enchiar? Vai aí, ó. Eita, coisa burra, você tá louco. Pescaria, dicas de ensinamentos, aventura e diversão em meio à natureza. Começa agora. Pescaria com Bruno Torte. É bem bom. Bom dia, bom dia, pessoal. Estamos começando aí a nossa temporada 2024 de pescaria no Ribeirão dos Porcos. Esse aqui é uma represinha. Chama-se Pontieira, aqui próximo à Santa Adélia. Pão de peixe aqui. Tem muito tucunaré. Olha que coisa linda, gente. Tá pegando tilapia aqui, pacu. Olha que represão no meio, gente. No meio da mata essa represa aí. Bom dia, gente. Tudo bom? Essa represa aí é aberta, liberada pro povo, pessoal. Gente, estamos indo fazer uma pescaria no Ribeirão dos Porcos. Já fui na poça ontem só pra cevar. Só pra deixar ceva. Coloquei milho azedo lá, com um saco. Achei um poço bom. Demorei de achar, mas achei. Graças a Deus. E estamos indo lá agora. Agora é seis e meia da manhã. O sol apontou agora. E vamos fazer uma pescaria lá de Lambari, Piau e Tabarana. Tabarana barra dourado, né? Se entrar um douradinho também, será bem-vindo. Vamos colocar um varão aí de seis metros, de impacto. Próprio aí pra pacu, né? Pra pesca de pacu, peixe grande. Da marca Netuno. E vamos colocar uma linha 0,60. Então se entrar um peixe maior, acredito que a gente vai conseguir arrancar sim. Gente, tudo mais. Um abraço pra você. Queria deixar um abraço muito grande aí pra você que acompanha o nosso canal. Pra você que sempre tá com a gente aí. Apesar dos pesares aí. Da má recomendação que o YouTube tá fazendo pro nosso canal. Que confesso que até deixou a gente um pouquinho desanimado. Mas vamos começar tudo de novo. Porque eu já passei por esse caminho. E esse caminho eu conheço bem. Vamos nessa, gente. Olha lá, ó, ó. Tamo chegando aí, pessoal, na poça. Chegando lá a gente volta pra gravar mais pra vocês. Vamos nessa, gente. Ó a poça, hein. Acho que eu vou entrar com o carro lá, hein. Eu acho que eu vou. Vamos nessa. Pessoal, começando a pescaria, ó. Vamos usar como uísca pra lambari. Mortadela. Mortadela defumada. Vou pôr bem aqui, assim, ó. Olha lá. Ó, bateu lá embaixo, ó. Vídeo lá, bateu lá embaixo, ó. Lá na gaiada, minha, onde o bicho tá. Olha aí. Lambarizinho. Colocando aqui no baldinho. Pra mais, vamos pro próximo. Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. lava, eu vou lavar já, e aí, 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 gente, ó, coisa linda, aí vocês vão ver o chiadão, hein, já, já que vocês vão ver o chiadão, hein, olha que cenário, dá uma olhada, coisa linda demais, hein, linda, 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 o óleo já tá esquentando aí, já, já é que nós soltamos os bichos aí na brasa, vai nadar no óleo, como diz meu amigo camarão bonito aí, ó, eita, beleza, fazia tempo, gente, já fazia um tempinho já que o Bruno não fazia, deixa eu dar uma limpada, não sei daqui, fazia um tempinho já que o Bruno não fazia um conteúdo assim, pescando rio, no ribeirão, fritando os lambari, tava corrido, gente, eu vou ser sincero pra vocês, depois que meu filho nasceu, meu filho hoje tá com um ano e dez e onze meses, já vai fazer dois, já é o mês que vem, é, dei uma atrapalhada em questão de horário, gente, eu só queria ficar com o bebê, hein, meu filho é homem, chama Anthony, é a bênção da minha vida, o presente supremo, eu digo, o presente supremo que Deus poderia mandar pra gente nessa vida, é um filho, e eu tive dificuldade em questão de horário, gente, pra conciliar o trabalho, e também pra conseguir largar o menino, você quer só ficar perto, é gostoso demais, aí deu uma caidinha no YouTube e tudo mais, mas lógico, é evidente que valeu a pena. Gente, explicações dadas aí, mas agora estamos voltando, viu, o Tour 2024 com força total, vamos nessa gente, ó, já esquentou o óleo, escuta o chiadão, será que já vai chiar? vai aí, ó, vai aí, ó, eita, coisa boa, você tá louco, ai, 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 olha só, gente, dá uma olhada, 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 coisa linda, hein, gente, eita, beleza, eu esqueci de trazer, ah, tem aqui, ah, na minha trainha aqui, não falta nada, ó, eu ia falar que eu esqueci de trazer um garfo pra pegar, mas tem aqui, ó, ó, vamos só descolar eles aqui, gente, ó, e deixar o fogo e o óleo fazer a parte dele, eu acho que ainda cabe mais um, ó, aqui, ó, deixa eu espaltorar, gente, para se tiver bão aí, né, volta, aí, pessoal, ó, ficou pronto, gente, olha que coisa linda, pessoal, de porçãozinha, ó, hum, vamos começar, né, tá barulhando, quer saber não, hein, rapaz, top, tá barulhando, Me para lá, Amato, é mais um é um bar de frito gente, isso é bom queima a língua é um bar armado, a barana não quer, olha que poço gente, dá uma olhada, o piauzinho aqui é um atrás do outro, só tudo de palma, soltei tudo, pessoal, e com esse frito, com essa lambarizada top, a gente vai finalizando a pescaria de hoje, gostaria de agradecer imensamente do fundo do meu coração você, que acompanhou a gente até agora, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, gostaria de agradecer também as pessoas que só me ajudaram até hoje, algumas delas, algumas delas né, Jefferson, meu amigo Jefferson Boer, cara gente boa, me ajudou muito, meu amigo Luan, camarão bonito, gente boa, me ajudou muito, canal camarão bonito, me ajudou de verdade, meu amigo Matheus, que é guia, lá em Borborema, precisei dele um dia, o cara me ajudou, o cara fez coisa que o irmão não faz, me ajudou, obrigado Matheus, entre outras, tantas outras pessoas, gente, um abraço pra você, olha como é que ele vai se despedir aqui ó, vamos levantar o acampamento né, o fritinho tá aí, e aqui é a pescaria, hoje é sexta-feira, o Brunão trabalha das duas da tarde até as dez da noite, só que folga sábado e domingo gente, você já imaginou o que vai sair de peixe aqui hein, acompanhe os próximos capítulos que vai ter, vamos nessa gente, um abraço pra você, Deus abençoe sua vida e até a próxima.